Ritchie Campbell é o último a subir ao palco maior aqui do Mel Marés Vivas e acabaste de vir de um concerto em Lisboa para um concerto no Porto, por causa de colaborações que andas a fazer. Trazes sempre muitos nervos dessas colaborações, estes nervos de chegar a tempo a sítios ou trazes coisas boas também? Não costumava ver este problema que houve hoje, que foi uma correria, mas como o concerto era importante para ele e este era importante para mim, tive de fazer o esforço e pode ser que ele também venha aí, porque este também é importante para mim, não sei. Portanto, amigo não empata, amigo e até dá uma mãozinha. Exatamente, é muito importante, muito importante. Muito bem, tu tens também um grande apoio digital nas redes sociais, achas que... Tens, tens, nas redes sociais, no YouTube, achas que as redes sociais também te ajudaram a chegar ao ponto em que estás a bar. Já, o meu primeiro álbum foi grátis na net, tipo há anos. Exato. Portanto, eu sou um produto das redes sociais, sem dúvida nenhuma. És a juventude. Sou a juventude. Já não sou a geração mais nova, mas ainda sou a juventude. Há espaço para cantar reggae em português? Se há espaço para cantar reggae em português, há espaço para fazer tudo o que as pessoas quiserem fazer. E os portugueses estão aptos para isso, para receber esse reggae em português? Toda a gente. Não sei, sim, já foi feito, muito reggae em português, já, e as pessoas gostam, funciona. E tu? Eu o quê? Reggae em português. Se gostas? Se eu gosto de reggae em português, por acaso nunca adorei. Gostei já, costume de Lola, obviamente gostava. De resto, reggae em português brasileiro, Natty Roots também. Sim, gosto. Pelos vídeos gosto. Alguma vez sentiste algum tipo de preconceito? Porque afinal, foste, se calhar, o primeiro português a cantar reggae e a chegar às rádios mais comerciais em Portugal. Isso eu senti preconceito, senti. Mas também senti, por um lado, preconceito e por outro lado, se calhar, as partes boas de ter sido o primeiro a chegar às rádios comerciais. Por isso, se eu tiver de pesar os prós e os contras, os prós ganham contra as contras muito rápido. Quais é que são os prós? Os prós é eu fazer a música que eu gosto de fazer, da maneira como eu gosto de fazer e ter uma carreira e as pessoas gostarem de me ouvir e eu poder fazer o que gosto e te recebo dinheiro por isso e te sou feliz por estar-se bem. Ali no palco Marés Vivas, te intencionas fazer alguma coisa diferente do que tens feito ultimamente? Eu, nos concertos, há sempre qualquer coisa diferente porque nós deixamos sempre muita margem para improvisar ao vivo porque os concertos são sempre diferentes. E por isso, pá, de certeza. Espero que não seja cair ou alguma coisa, mas qualquer coisa diferente. Vai sempre acontecer, acontece sempre qualquer coisa meio fora. Se caires vai ser melhor. Espero que não esteja a ser transmitido em direto se eu cair, mas ainda não caí até hoje. Aliás, caí uma vez, mas não foi muito aparatoso. Mas espero que não seja hoje. Vamos não falar disto depois. Obrigada. Obrigada.